Senhor presidente, senhores deputados, eu quero trazer à tribuna nesta sessão um debate sobre a situação da educação, principalmente aqui na capital, Campo Grande, porque nós voltamos a uma situação que já havíamos superado há bastante tempo, que é a falta de vagas para crianças no ensino fundamental. Quando eu fui secretário de Educação no governo Zeca do PT, nós acabamos com as filas nas portas das escolas. Nós implantamos a telematrícula, que é aquele sistema informatizado e as famílias deixaram de dormir na porta do Joaquim Murtinho, por exemplo, e passaram a fazer a inscrição dos seus filhos pela internet e as vagas todas estavam garantidas. Quero dizer que naquela época nós universalizamos o acesso das crianças ao ensino fundamental. Não havia falta de vagas nesta etapa da educação básica. Coisa que hoje causa espanto. Nós assistimos pela imprensa que 837 famílias estão procurando a defensoria pública porque não conseguem encontrar vagas para os seus filhos no ensino fundamental e também na educação infantil. Nós sabemos que na educação infantil ainda haverá falta de vagas até porque o governo Jair Bolsonaro não repassou nenhum centavo nos quatro anos de administração para a conclusão de 10 CINFs aqui em Campo Grande que foram iniciados no governo da presidente Dilma. Nós temos 10 CINFs, deputado Pedro Ossian pode confirmar isso, que tiveram a sua construção iniciada, porém não foram concluídos, justamente por falta de repasse de recursos da União para a Prefeitura de Campo Grande. Então nós temos aqui uma demanda reprimida na educação infantil. Agora no ensino fundamental, que é do primeiro ano ao nono ano, nós não tínhamos mais problema de falta de vagas, mas agora voltou a acontecer esse problema. Nós estamos com a defensoria pública preparando ações civis para entrar na justiça e exigir a vaga desses alunos, até porque é um direito consagrado na Constituição. É obrigatório o ensino fundamental no Brasil. Agora, por que está faltando vaga se antes todo mundo tinha vaga no ensino fundamental? Acontece que o Estado de Mato Grosso do Sul, ele vem já há algum tempo municipalizando as séries iniciais do ensino fundamental, vem repassando para as prefeituras a responsabilidade de atender de primeiro ao quarto ano. E nós tivemos, na gestão passada do governo Reinaldo Zambuja, o fechamento de várias escolas estaduais e a municipalização de algumas escolas estaduais aqui em Campo Grande. Nós tivemos o fechamento da escola aqui no Jardim Flamboiã, escola Carlos Henrique Schirader foi fechada, nós tivemos a municipalização da escola no Otávio Pécora, nós tivemos o fechamento da escola Riachuelo, nós tivemos o fechamento da escola Álvaro Martins, nós tivemos várias escolas fechadas. O município de Campo Grande não teve condições de absorver essas crianças nas séries iniciais do ensino fundamental. E o que está acontecendo? Crianças sem vaga. Então, isso é um retrocesso. E eu alertei, inclusive, na ocasião do fechamento dessas escolas, que era preciso ter mais critério ao fechar uma escola. Se não tem mais demanda, se o número de alunos é pequeno e ele pode ser absorvido por uma escola mais próxima, neste caso, entende-se a necessidade até de fechamento daquela escola para efeito de racionalizar os custos da educação. Agora, sem fazer um planejamento, um estudo mais aprofundado, é temerário que as escolas sejam fechadas assim da noite para o dia. Daí eu defendo a importância de se consultar para a comunidade da Secretaria de Educação, abrir um processo participativo para que essas decisões sejam tomadas com responsabilidade. Então, nós não podemos admitir que a Secretaria de Educação não tenha vagas para oferecer a essas crianças do ensino fundamental. É importante, e nós apresentamos hoje aqui uma indicação, que a Secretaria de Educação do Estado entre em contato com a Secretaria de Educação do município e realizem ali entendimentos no sentido de fazer um processo de regime de colaboração que é previsto na LDB, na Constituição, para que Estado e município de Campo Grande possam garantir essas vagas às crianças no ensino fundamental. Se o Estado tem sala ociosa, se o Estado tem a oportunidade de oferecer essas vagas, que seja feito em regime de colaboração com a Prefeitura de Campo Grande para atender essas crianças. O que não pode acontecer é simplesmente transferir a responsabilidade para o outro ente sem que ele tenha condições de atender. É certo que a Constituição diz que a responsabilidade primeira de atender o ensino fundamental é do município, mas não é responsabilidade exclusiva. O Estado não está impedido de atender o ensino fundamental. A Constituição, a LDB, dizem que o Estado tem que se responsabilizar pela oferta do ensino médio, do ensino médio, mas ele não está proibido de atender também o ensino fundamental. Então, essa é uma situação que nós precisamos discutir para que não haja criança em idade escolar fora da escola. O ensino fundamental, ele tem sido transferido progressivamente para os municípios, e nós sabemos que os municípios, eles têm interesse em ampliar a sua rede, porque os recursos do Fundeb, os recursos da educação, eles são repassados de acordo com o número de alunos. Nós vimos aí no passado, quando era a Fundef, só para o ensino fundamental, que havia uma competição até, tinha escola que fazia até show de prêmios para atrair alunos. Quanto mais alunos, mais recursos do Fundef o município recebia. Aí, o que aconteceu é que o Estado foi deixando de atender o ensino fundamental, repassando para as prefeituras, Campo Grande, nós tivemos construção de várias escolas municipais para atender essa demanda. Agora, faltou aí um planejamento melhor, no caso, em entendimento com a Secretaria de Educação do Estado, para que, pelo menos em algumas regiões mais críticas, a gente possa atender essa demanda reprimida. 877 alunos que estão sem vagas, esse número comportaria uma escola, praticamente uma escola. É claro que esses alunos estão distribuídos pela cidade, um na região norte, o outro fica na região sul, não dá para uma escola apenas atender todo mundo. Mas é preciso fazer um levantamento, e hoje isso é mais simples, porque as matrículas são informatizadas, e você sabe o endereço, onde é que esse aluno está procurando a vaga. Então, é possível fazer um planejamento, e eu repito aqui, que o Estado fechou escolas, e o Estado tem hoje escolas em período integral. É possível que o Estado possa readequar a sua rede e atender essa demanda de alunos do ensino fundamental, sem que haja necessidade, por exemplo, de construção de escolas. Então, essa é uma situação que nós queremos aqui colocar e solicitar ao secretário, professor Hélio, de Educação do Estado, que atenda essa necessidade emergencial, e nós estamos na primeira semana de aulas, para que, de fato, esses alunos possam ser atendidos. Muitas famílias, como eu disse, estão procurando a Defensoria Pública, a Defensoria está preparando ações civis para entrar na Justiça, mas para que não haja essa demora, essa espera ainda dos alunos, é possível que a secretaria tome providências no sentido de resolver, de forma a entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, e disponibilizar essas vagas para esses alunos. Quero aqui ainda, para concluir, chamar a atenção, que foi divulgada a nota do IDEB, o último IDEB, que é uma avaliação da educação básica, e nós tivemos uma notícia que não é positiva, pelo contrário, nós tivemos uma queda na nota do IDEB das escolas da capital, nós tínhamos, em 2015, ou melhor, 2017, 2019, uma nota de 5,7, e houve uma queda em 2021, o último IDEB, de 5,4, que é a mesma nota de 2013. Então, nós também voltamos à avaliação de 2013 da educação básica aqui na capital. Isso também reflete o quê? Claro, nós tivemos um retrocesso na qualidade, no aproveitamento dos alunos na educação básica. Então, eu estou colocando isso para dizer que não basta apenas garantir a vaga para as crianças na escola, mas é preciso investir na qualidade da educação que se oferece a essas crianças. E a pandemia foi um desastre na área da educação. Nós tivemos, assim, muitos alunos com dificuldade de acompanhar o processo de aprendizagem de forma remota. Nós tivemos alunos, principalmente nas periferias, das camadas populares, alunos pobres, que não têm computador em casa, que não têm um celular de qualidade, e esses alunos sofreram muito no período da pandemia, porque eles não conseguiram acompanhar as aulas remotas. Então, houve aí uma defasagem. Imagina uma criança na alfabetização, nas primeiras séries do ensino fundamental. Como é que você vai alfabetizar uma criança remotamente? Já é difícil presencialmente, imagine remotamente. Os pais que tinham condições acompanhavam os filhos em casa. Mas e aqueles pais que trabalham fora, a mãe tem que buscar complementação salarial, ajudar o marido? A criança tem que se virar sozinha. Então, houve uma defasagem na aprendizagem dessas crianças nesse período muito grande. Muito grande. Então, nós tivemos aí também um reflexo disso, na nota do IDEB. Houve um recuo nessa nota, enquanto a gente estava numa crescente aí nos últimos anos. Então, é preciso também que haja uma prioridade das secretarias de educação, no sentido de recuperar essa defasagem da aprendizagem das crianças no ensino fundamental, principalmente. Se no médio também, muitos alunos estavam aí se preparando para o Enem, para vestibular. E aí, no período da pandemia, houve aquele retrocesso nas atividades escolares. Então, nós aqui queremos fazer esse apelo. As secretarias têm que desenvolver projetos para recuperar essa defasagem na aprendizagem dos alunos. Agora, início do ano letivo, o mais urgente é garantir que todos os alunos em idade escolar tenham a sua vaga garantida na escola. É esse o apelo que nós fazemos ao secretário de Educação do Estado. E fica um alerta aqui. Antes de fechar uma escola, antes de buscar a economia dos recursos da educação, racionalizar os recursos, é preciso fazer um estudo para ver se o fechamento dessa escola não vai trazer prejuízo para a comunidade escolar no próximo ano. Então, as secretarias têm que se conversar. Precisa haver esse entrosamento entre a secretaria do Estado e do município para que nenhuma criança fique fora da sala de aula. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção dos nobres pares. Obrigado.